Fala Fera! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula de história do EducaPE Prepara Intensivo Enem. Aula de número 8. Eu sou professor de História Henrique Vigínio, mas você já sabe, pode me chamar de Pimpão. E aqui, diretamente do Estúdio 2, da ETEPAC, em Santamaro, Recife, temos um ilustre convidado no nosso suíte, o grande Anderson! Anderson! Seja muito bem-vindo a nossa aula de número 8. E aqui ao meu lado ela, nossa fera da linguagem brasileira de sinais, Robertinha! Também seja muito bem-vinda a nossa aula de número 8. O Enem está chegando e nessa aula vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial e suas consequências. Fica à vontade aí no sofá de casa e vem comigo, vem com o EducaPE, prepare o Intensivo do Enem para mais essa aula. Vamos começar conceituando. O que foi a Segunda Guerra Mundial? De forma bem simples, para a gente entender, foi um conflito militar de escala global. A Segunda Guerra Mundial envolveu nações de todos os continentes. Alguns historiadores dizem que foram 72 países. Estendeu-se de 1939 até 1945. E deixou entre 55 e 65 milhões de vítimas. Olha aí, olha o tamanho dessa guerra, olha a proporção. Para fins didáticos, a gente também precisa entender que foi uma tentativa de equacionar os conflitos deixados pela Primeira Guerra Mundial. Para alguns historiadores, como o inglês Erichs Robsbawm, a Primeira Guerra Mundial, na verdade, só será resolvida, só será efetivamente resolvida com a Segunda Guerra. Então, ela seria o ponto final daquilo que começou lá em 1914. Na Primeira Guerra, países como a Itália e a Alemanha não aceitavam a derrota. E, juntamente com o Japão, exigiam das nações vencedoras a redivisão, uma nova divisão dos mercados mundiais para a expansão de seus parques industriais. A Segunda Guerra Mundial foi, em diversos aspectos, o resultado de disputas mal resolvidas desde a Primeira Guerra. Beleza? Não esquece disso. Coisas, questões, situações que não foram resolvidas em 1918, com o final da Primeira Guerra, teriam como base ou pretexto para continuar na Segunda. Belezinha? Tranquilão? Anderson, meu querido, joga na tela do pessoal. Para ficar mais claro essa introdução, A Segunda Guerra Mundial ocorreu por uma série de fatores, mas o expansionismo e o militarismo, principalmente da Alemanha, certamente estão entre os principais. Para entender esse cenário, precisamos voltar lá para a Primeira Guerra e também para o período entre guerras, por volta de 1920 até 1933. se faz importante ter isso na cabeça, tá certo? As causas, os antecedentes que vão levar à Segunda Guerra Mundial estão principalmente em questões que não foram resolvidas ao final da Primeira e no período entre guerras. E entre esses antecedentes, aqui do lado você pode ver dois que estão presentes em qualquer bom livro de história. O revanchismo alemão, que foi evidenciado principalmente pelos efeitos do Tratado de Versalhes de 1919, que imputava à Alemanha toda a culpa pela Primeira Guerra. Para completar esse quadro, durante a década de 1920, nós teremos a depressão econômica, que terá, na crise de 1929, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque, o seu boom. Dando prosseguimento ainda nessa questão dos antecedentes, vale ressaltar que nós também temos o declínio e a descrença nas democracias liberais. A ascensão de regimes totalitários, vale destacar dois deles, o fascismo italiano e o nazismo alemão. Outro antecedente que merece atenção, a ineficiência da Liga das Nações, uma instituição que foi criada no pós-Primeira Guerra Mundial e que deveria evitar novos conflitos. A gente sabe que não funcionou, porque após a Primeira, houve a Segunda Guerra Mundial. Nós também podemos colocar neste meio a política de apaziguamento, onde nações como Inglaterra e França fizeram o possível para evitar um novo conflito global. Traz aqui pra mim, por favor, Anderson. Show de bola! Então, gente, é importante a gente lembrar que a Liga das Nações também pode aparecer com o nome de Sociedade das Nações. Ela foi criada através do Tratado de Versalhes, em 28 de julho de 1919, ou seja, no fim da Primeira Guerra Mundial. Seu principal objetivo era servir de espaço para discussões entre as nações, ou seja, para tentar amenizar situações que evitassem levar ao extremo do combate, ou seja, a função dela era evitar uma nova guerra. Sua sede ficava em Genebra, na Suíça. A Liga das Nações se mostrou incapaz de manter a paz. Por que isso? Porque ela não tinha a adesão de várias potências. A organização não conseguiu reunir forças políticas necessárias para cumprir o seu papel. Exemplo disso foi a impotência da Liga das Nações para impedir a invasão japonesa da Manchúria, em 1931. Bem como a invasão italiana lá na Etiópia, no ano de 1935. Isso deveria ter sido evitado, mas por não ter força política, nem ter ao seu lado países como os Estados Unidos, foi possível evitar. Para completar essa grande confusão, os nazistas também começaram um plano de expansão territorial. E você deve estar se perguntando, Pimpão, todo mundo estava vendo que eles estavam avançando, que eles estavam dominando territórios que não lhes pertenciam, desrespeitando o Tratado de Versalhes. Por que não fizeram nada? Primeiro lugar, evitar um conflito bélico. Já basta o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Mas os nazistas, principalmente o pessoal lá do nazismo, estava bloqueando o avanço do socialismo. Olha aí, lembre-se, a partir de 1922, nós temos a União Soviética. Então, como o nazismo bloqueava o avanço do socialismo, essas potências europeias, destaque para a Inglaterra e França, não se opuseram ao crescimento desse regime na Alemanha. Nem mesmo quando Hitler remilitarizou o país e anexou territórios. coisas que feriam as sanções do Tratado de Versalhes. E qual era a desculpa usada por Hitler para poder ocupar territórios que não pertenciam à Alemanha? Vou pedir para o Anderson jogar aí na sua tela. Vamos falar um pouquinho sobre o expansionismo alemão. Com base na ideologia do espaço vital, o governo alemão, liderado por Hitler, planejou a trajetória expansionista da Alemanha nazista, cujo desdobramento foi o início do conflito mundial. Então, você vê que essa política de expansão vai ser um dos motivos que vai dar início à Segunda Guerra Mundial. Então, política, essa ideologia do espaço vital. Aproveitando a composição aqui do lado, olha como se deu o expansionismo alemão. Em 1936, houve a ocupação militar da Renânia, região fronteiriça da França e da Bélgica. Ainda em 1936, Hitler assina o pacto anticomitém com o Japão. Qual era o objetivo deste pacto? Frear o avanço da União Soviética na Ásia. O Japão tinha pretensões naquela região. Em 1938, houve a anexação da Áustria, região do Ausluss. Em 1938, também houve a anexação dos Sudetos, região pertencente à antiga Tchecoslováquia, que depois foi totalmente incorporada ao território alemão. Esta invasão dos Sudetos, esse domínio sobre a região dos Sudetos, vai dar origem à chamada Conferência de Munique. Que, cuidado, viu? Conferência de Munique, não é a Conferência de Berlim. Ainda aproveitando aqui esta bela composição do nosso amigo Anderson. Nós temos em 1939, a Alemanha assinando outro tratado, outro pacto, só que dessa vez com a União Soviética. O chamado Pacto Germânico-Sovietico, ou Molotov-Ribbentrop. Hoje eu estou alemão. A aula passada era francês, nessa a gente está germânico. Está vendo, Robertinha? Hoje está show de bola. E em 1939, veio a Gota d'Água, a invasão da Polônia, que serviu como estopim para o início da Segunda Guerra. Traz aqui para mim, Anderson, por favor. Então, meu fera, viu que quanto mais se ocupava, mais se queria. Essas consequências do fim da Primeira Guerra vão servir de base para a deflagração oficial da Segunda Guerra Mundial, como você já viu. Sucessivas invasões territoriais e infrações constantes aos tratados políticos estabelecidos ao fim do Primeiro Conflito. Após a invasão da Polônia, dois dias depois do ataque alemão, os governos da Inglaterra e da França declararam guerra à Alemanha. Tinha início a Segunda Guerra Mundial. Vale lembrar o seguinte, para diversos historiadores, esse teria sido o começo da Segunda Guerra. Beleza, tranquilão. Nós também precisamos entender que vai envolver outros interesses. Por exemplo, o governo da Itália, com a declaração de guerra da França e da Inglaterra à Alemanha, se manteu neutro a princípio. E o Japão lutava isoladamente contra a China para ocupar territórios da Manchúria. Beleza? Lembremos, essa guerra teve um fronte ocidental e outro fronte oriental. Show de bola? Tranquilo? Durante o conflito, formaram-se dois blocos. Esses blocos eram rivais e foram formados da seguinte maneira. Anderson, joga na tela. Nós temos as potências do eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão. E nós temos as potências aliadas, formadas pela Inglaterra, Estados Unidos, União Soviética, França, agora vale um detalhe, A França foi invadida e permaneceu ocupada pelos alemães durante quase todo o conflito. Numa escala menor, também faz parte das potências aliadas ou dos aliados, a China que estava lutando contra o Japão lá do outro lado do mundo. Show de bola? Tranquilão? Anderson, joga aqui pra mim, por favor, meu querido. Muito obrigado. Quando você vai estudar a Segunda Guerra, pra ficar mais fácil de você memorizar os principais conteúdos e acontecimentos, divida o estudo da Segunda Guerra em três fases, beleza? Alguns livros trazem duas, mas pro Enem, deixa três reservadas, tá? Na primeira fase, que vai de 1939 a 1942, houve o avanço das forças do eixo, lembre-se, eixo, Alemanha, Itália e Japão. A França é invadida nesse período e Hitler rompe o pacto de não agressão com os soviéticos. Já na segunda etapa, na segunda fase, que vai de 1942 a 1943, veja que é uma fase curtinha, é uma fase de equilíbrio de forças. Nazistas param seus avanços, principalmente após a derrota na batalha de Stalingrado, lá na União Soviética. Sobre Stalingrado, existe um poema chamado Cartas a Stalingrado, de Carlos Drummond de Andrade, lá no seu livro, A Rosa do Povo, que é maravilhoso. Vale a pena você conferir, tá certo? Então, o avanço nazista é freado em Stalingrado e dá início à nossa terceira fase. Nessa terceira fase, que vai de 1943 a 1945, nós temos o avanço dos aliados. Destaque para o dia 6 de junho de 1944, lá na Normandia, região da França, onde acontece o chamado Dia D, ou Operação Overlord. Esse Dia D aparece de forma bem representada num filme que eu acho que você já deve ter assistido. Se não, não perde tempo. Assiste lá o resgate do soldado Ryan. Beleza? É também nessa terceira fase que nós temos a derrota da Itália, em 1943, da Alemanha, em 1945, e também do Japão, em 1945. Essa derrota do Japão, vale ressaltar que ele só se rende de forma incondicional após os ataques nucleares nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Show de bola? Tranquilão? E quais foram as consequências para a gente fechar essa aula maravilhosa de hoje? A Segunda Guerra Mundial teve uma série de consequências significativas em todo o mundo. E aqui estão algumas das principais. Anderson, meu querido, joga na tela. Devastação e perda de vidas. A Segunda Guerra foi o conflito mais mortal da história, causando a morte de aproximadamente 55 a 65 milhões de pessoas, seja de forma direta ou indireta. A Europa foi particularmente atingida, mais uma vez, com cidades inteiras destruídas e uma enorme perda de vidas humanas. Ainda nessa composição maravilhosa, nós também temos como consequência da Segunda Guerra a criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, ou como a gente costuma chamar, Nações Unidas. Ela foi criada em 1945 como uma resposta direta aos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. A organização foi fundada com o objetivo de promover a paz, a cooperação internacional e a segurança global. Dando prosseguimento, Guerra Fria, olho tu tema que não pode faltar nos seus estudos. A rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética emergiu como a Guerra Fria, um período de tensão geopolítica, competição ideológica, corrida armamentista que durou por décadas. Só veio ter fim oficialmente em 1991 com a dissolução da então União Soviética. Nós também temos a divisão da Alemanha. A Alemanha foi dividida em duas partes após a guerra. A República Federal da Alemanha, chamada de Alemanha Ocidental, e a República Democrática Alemã, chamada de Alemanha Oriental. Isso refletiu a ideologia da Guerra Fria, onde o mundo se dividia basicamente em dois blocos, um capitalista liderado pelos Estados Unidos e um socialista liderado pela União Soviética. Beleza? Show de bola? Não pode esquecer também que houve o Holocausto e os julgamentos de Nuremberg. O Holocausto ou o genocídio dos judeus e de outros grupos, não apenas judeus, hein? Ciganos, negros, homossexuais, pessoas portadoras de alguma deficiência também foram exterminados. Tá bem? Isso levou aos chamados julgamentos de Nuremberg, que estabeleceram precedentes legais para a responsabilidade por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Show? Bacana? Anderson, traz aqui pra mim, por favor. Gente, não esquece também do plano de reconstrução da Europa. A reconstrução da Europa se deu principalmente com recursos advindos do chamado Plano Marshall. Não esquece, Europa Ocidental, Plano Marshall, Estados Unidos. E pra gente encerrar, a gente precisa entender que a guerra também trouxe uma série de avanços tecnológicos e científicos. A guerra estimulou avanços nessas duas áreas e nos legou objetos, computadores e tecnologia nuclear, as quais nós utilizamos ainda hoje. Então, cuidado com essa perspectiva de que tudo na guerra é negativo, tá bem? Nós tivemos avanços significativos na área da computação e da pesquisa nuclear. Lembre-se também que durante a Guerra Fria, essa tendência de avanços tecnológicos continuou com toda a força. E pra gente encerrar, não esquece dessas conferências que o Anderson vai jogar aí na tua tela. Conferências do pós-guerra. Nós temos quatro conferências que já apareceram na prova do Enem. Conferência de Bretwood, Conferência de Ialta, Conferência de São Francisco e a Conferência de Potsdam. Beleza! Cada uma com sua particularidade. Mas isso, eu deixo pra você aprofundar aí em casa. Show de bola? Tranquilão? Então, meu povo e minha pova, esta aula, a de número 8, vai se encerrando. Eu, Robertinha e o Anderson vamos ficando por aqui. Mas não esquece, o Enem está chegando. Nós do EducaPE, Prepara, Intensivo do Enem, somos mais você. E não esquece, a gente se vê numa outra história. Até mais. E não esquece,